Você sabia que o Nubank tem um shopping? Então, você pode estar acessando pelo aplicativo aqui o shopping do Nubank. Olha só, shopping e vantagens exclusivas das marcas preferidas. Você vai clicar aqui em shopping dentro do aplicativo do Nubank e aí basicamente você tem desconto em algumas lojas, por exemplo, Shopping você tem desconto, iFood aqui, Clube iFood você pode estar participando, então tem muitas opções aqui interessantes para você estar comprando, beleza? Por exemplo, eu vou escolher aqui o iFood e basicamente você vai clicar aqui em continuar para a loja, vai carregar os produtos aqui, tudo certinho para você ganhar o cashback, então ele já aplica, acessa o iFood e você ganha ali o desconto que ele está falando ali, beleza? E olha só, Clube com Nubank, cupons para você usar o seu roxinho. Então você pode estar utilizando os cupons aqui e ganhando desconto aqui nesses cupons, ok? Então basicamente é isso aí, você pode estar acessando, beleza? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!